Oferecemos múltiplas sugestões para decorar a sua casa e dar uma nova imagem à sua casa ou escritório. Temos uma vasta coleção de papéis de parede, cortinados e almofadas. A Vidal Prestige é a mais recente aposta da marca, uma coleção de tecidos de luxo criada pelos maiores designers europeus. Fica a conhecer todas as tendências, da decoração clássica ao estilo mais moderno.